Uma questão de pensar positivo Você tem o tamanho do meu estilo Poeta não é semente Não sei o que pensas naturalmente Na razão da loucura Que faz que eu te procuro Lá no estilo Você sabe o meu nome Mas não sabe a minha história Você sabe a fugir os meus olhos Mas não sabe o que eles já viram E quatro três opções No meio de missão Que a peça para passar no meio do estúdio Porque eu já digo tudo E espera por tu Eu que a garrafa na mão Estes aqui são os meus irmãos Tens invadidos do meu viver Vai-te andando-te só a paz de morrer Cri-me e damos o clima não-me vide Se qume churar-a-quite de surtido Khamhati-me-ar e t'u teke-a-e-xu a-mai-squadreva jarei Você parta um dia, vai-se embora a filha E diz-te que não faz com mim Porque ficam com eu e não metem a vitória E já estás fora, eu tomo as guerras Puro e me dói Young father on the mic street Now I'm with me, man, she was a date I don't make moves, don't give a fuck Say your hands up She ready to fight me, strike me You getting hit by lightning Might be the last fight of your life, bitch Only 19, all I know is gay clean If I ever go broke, then she'd probably blow me Cause I'm so damn flea Always in a trap, in the back Took a trap This shorty wanna ride with me Cause I got that back Strike me, getting hit by lightning Might be the last fight of your life, bitch Only 19, all I know is gay green Young father always on the mic Stay down with me, man, she was a date I don't make moves, I don't give a fuck Throw your hands up if you ready to fight me, strike me You getting hit me one more time on lightning Might be the last fight of your life, bitch Didn't think that tough If they weren't a lo ouvert Would be dangerous And you don't think that who was making moves You got that too It terrible I haven't caught this You got to do here I don't know Do it I keep them Yeah Methy Legenda por Sônia Ruberti